Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Eu espero que você esteja também, porque, né, o nosso dia tem que ficar melhor quando nós estamos juntos aqui, né, Fubá do Céu? Hoje, eu vim aqui pra nós testar as coisas da Wish, que tem uma coisarada aqui que tá juntando teia de aranha já. Já tem teia de aranha fazendo minha casa, minha vida, vendo as coisas. Tá na situação, Fubá? Com aquelas aranhas bundudas, querida. Fazendo até restaurante pros bichos. Vamos testar, Fubá, esse abridor aqui de pilata. Você pode tá tanto abrindo lota... Lota, não. Você pode tá tanto abrindo lata quando tacando na cabeça do seu marido quando não obedece. Mas vamos testar isso aqui, Fubá? Que é um espeio. Eu, sinceramente, eu pensei que fosse maior. Eu não sabia que era o espeio da Barbie. Mas, eu não tô vendo nem meu aspecto aqui. Diz que é um espeio, Fubá, que você coloca lá no banheiro. Porque esse daqui, ele não embaça. Você pode tomar banho no inverno de um grau. O chuveiro no quente, pelando, quase queimando, saindo faísca do fio. Mas diz que não embaça, Fubá. Mas precisa testar também, porque, nossa, o meu aqui de casa parece um espeio de filme de terror. Dá pra até escrever. Pague suas contas, Vadil. Vamos testar, Fubá, esse produtinho aqui que ele serve, você tá grudando assim na beira da pia. Que é pra você tá lavando uma cué, uma faca, um garfo, uma coisa assim que é mais rápida. Vi no vídeo da chinesada e trouxe aqui pra nós testar. E nós vamos tá testando esse, Fubá. Esse aqui, na verdade, é o utensílio de tá lavando louça. A gente põe o detergente aqui dentro e dá pra esfregar a louça, a pia, a panela, essas coisas. Mas eu peguei pra nós tentar lavar vaso. O que eu acho que é bom. Então eu quero testar esse daqui no vaso, que eu tenho quase certeza que vai dar certo. Se lava uma panela véia, que faz comida boa. Que não pode lavar um vaso. Que você deixa lá sua tatuagem todo dia. Não é verdade, Fubá? Antes de começar a testação de as coisas, então se inscreva nesse canal. Eu sei que tem bastante gente vindo, mas tem uma jaguarada que, ó, não se inscreve, mas nem por reza braba. Se inscreva, gente do céu. Não seja coração peludo, não custa nada, apertou o dedo aqui, é de graça. Não vai cair sua unha. E se inscreva, jaguara. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entuchar mais vídeos no 6. Quando vocês estão inscritos, o YouTube vai mostrando mais. Na hora que eu vi, vocês já estão fazendo maratona. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos testar as coisas, Fubá do céu. Qual é que arrebentou minha labirintita agora? Bom, o primeiro que eu vou testar então, Fubá, é esse abridor de as coisas aqui. Ele não tem corte, ó. Não sei como que abre, mas ele não tem corte. Só tem uma orelhinha aqui, ó. Parece uma tramela de porta. Quem já fechou porta e janela com tramela já sabe, né, querido? Tá no grupo de risco. É um plástico bem duro, mas diz que abre qualquer lata. Então, eu peguei essa lata aqui, ó, de salsicha. Que faz anos que eu não como salsichinha dessa que vem dentro da lata. Na verdade, é salsicha podre, né? Que a gente que eu põe na boca vai derretendo. Mas, faz tanto tempo que eu não como. Falei assim, ai, por que não, né? Hoje é a minha chance. Deixa eu pegar aqui o negócio. Colocar pra lá e ver. Como que faz agora, Jesus? Ah, não. É desse lado. Espera aí. Eu acho que tem que encaixar. Ó, acho que é só encaixar aqui, ó. Vai olhando comigo. Se eu conseguir, vocês conseguem também. E vai virando assim, ó. Será que tá certo? Ai, não tá abrindo, fubá do céu. O que será que tá acontecendo? Será que eu sou... Será que eu não sou merecedor? Espera aí. Gente, mas não tá abrindo. Já engatou o dendinho ali, ó. Tá vendo, ó? Pode levantar assim. Mas, até agora, não começou a abrir. Deixa eu virar aqui, ó. Ah, não. Tá abrindo assim, fubá. Mas ele não abre igual aquele abridor do dente que vai cavocando. Ele abre pelas beiras. Só que eu fiquei pensando, esse negócio aqui, ele abre essas latas redondas. Mas nós que estamos acostumados a comer a velha e fiel sardinha, que a lata é da comprida, daí não vai abrir. Mas vamos ver se abre. Ó, é facinho, fubá. Tem que fazer um pouco de força. Ó, chega a ringir, ó. Mas tá abrindo, ó. Ninguém diz. Será que tá abrindo? Às vezes eu penso que tá abrindo, não tá nada. Ah, não. Abriu. Gente, olha só isso daqui. Por Deus do céu. Abriu que o do Adore fomos conversando, batendo papo aqui. Eu nem vi. Hora que ele chega no lugar, você volteia pra trás, ele sai sozinho. E ó, isso daqui, querida. Pertinho de vocês, ó. Só puxar a tampinha, fubá do céu. E não fica cortante, ó. Pode passar o dedo, pode passar a língua, pode passar a beira aqui, ó. Que não corta. Ai, adora esse abridor. Então, se vocês quiserem comprar esse daqui, o link tá aqui embaixo. É só vocês clicar que vocês vão direto pro site. E se vocês for comprar qualquer coisa dessas que eu tô mostrando, Vocês compram com o meu código, que também tá aqui embaixo. Que você ganha até 80% de desconto na primeira compra. Ai, me senti... Aquelas pessoas que vai neleando agora. Então já sabe, né? Arrase aí. O próximo fubá que nós vamos testar é esse espelho aqui, ó. Que diz que você põe lá na parede e tem que colocar um ganchinho, alguma coisa lá. Um preguinho. Bata um prego na parede do seu banheiro que não há de ser nada. Porque a gente que mora de aluguel, quando a gente chega na casa, A gente já acha a parede mais furada que tá boa de pirulito. Então, não é um preguinho a mais ou a menos, não vai fazer diferença. Você põe o seu espelhinho, fubá. Então, deixa eu abrir ele aqui pra ele ver. E, nossa, é tão ruim, né? A gente terminar de tomar um banho e querer fazer alguma coisa, Tirar um pelo da sobrancelha. E tá lá o espelho tudo embaçado. Ó. Mas não tá vindo reflexo. Ah, não. Na verdade, tem que tirar uma película aqui. Então, fubá, eu tô falando de pendurar, mas na verdade não precisa. Que ele vem, ó, com o tipo de um grude aqui, ó. Só destacar e grudar lá. Vamos testar no banheiro, que se ficasse a falação aqui, Ninguém sabe se coiseio, se funciona ou não funciona, na verdade. Bom, vamos tirar a película aqui, então. Ó lá, ó. Tirou. Vou colocar bem aqui, fubá. Que eu acho que aqui é o melhor lugar pra mim tá fazendo a barba. Grudou aqui. Tá meio torto, mas... Fazer o quê? Ai, senhor. Eu não gosto das coisas tortas. Me dá um negócio. Não dá pra vocês também? Ai, agora não sai. Nem por um feitiço. Ai, meu Deus. Agora vai ter que ficar torto mesmo. E agora, fubá, vamos tirar a película? Ah, não. É espelho sim, ó. Tirou a película? Nossa. Tá certo? Parece que eu tô meio no fundo do mar, mas... Mas dá pra se ver aqui, ó. Olha lá, nós. Tcharam! Bom, agora eu vou ligar o chuveiro aqui na água bem quente, que é pra fazer suador. E vamos sair aqui fora, fubá? É pra deixar embaçar o vidro lá. Gente, eu tô gastando chuveiro, gastando força pra esse vídeo. Então vocês se inscrevam, fubá do céu. Vamos esperar suar bem o banheiro. Nós já voltamos pra nós ver. Espera aí. Pronto, gente. Vamos ver. Nossa, olha aqui o jeito que tá aqui. Deixa eu desligar o chuveiro pra nós ver. Olha, gente, que tá o espelho normal aqui, ó. Dá pra rabiscar, fubá, lá, ó. Agora vamos ver o nosso espelhinho. Ai, meu Deus. Aqui. Vê se não tá embaçado. Vamos ver. Ai, embaçou. Pera aí, vamos ver. Não, esse fubá, ele embaça menos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo lá? Ele embaça menos, mas não quer dizer que não embaça, não. Mas eu achei que ia ser um espelho limpinho, querida. Ele embaçou menos. Ele não deixou de embaçar. Dá pra uma hora do desespero até que dá. O próximo fubá que nós vamos testar, esse daqui, como eu falei pra vocês, ele serve pra lavar panela. Deixa eu abrir aqui. Ele vem com a escovinha na ponta e aqui dentro que a gente põe o produto. Daí a gente aperta aqui, ó, que ele sorte o produto, daí a gente escova. Só que daí eu pensei, em vez de lavar panela, que eu não gosto de lavar panela com esse negócio, eu acho melhor lavar com a velha e fiel buchinha. Mas eu acho que esse daqui é prático pra você tá limpando o vaso sanitário, pra você tá tirando uma tatuagem, uma mancha, um caroço feijão. Não, mentira, é verdade. Não, gente, mas serve, ó. Então, como que eu vou fazer? Vocês estão muito faladeira hoje. É hoje, querida. Ó, só abrir aqui e daí dentro a gente coloca o produto que a gente quer. Eu vou colocar um pouco de detergente e vou colocar também, fubá, um pouco de desinfetante. Né, que eu sei que vocês também são loucas de misturadeira de produto. Na hora da limpeza, conheço a raça dos seis. Então, eu vou fazer conforme vocês fossem fazendo a sua casa, não que eu fizesse assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, desinfetante também. Ai, que tremedeira, meu Deus. O que será que significa isso? Olha lá, ó. Espera aí, coloca a mão um pouco que cabe. Vamos entuxar o produto. Pronto, fubá. Agora, fechar aqui. Espera aí. Ai, caí novo. Foi o zóio do seis. Espera aí, gente. Não bato o zóio nas minhas coisas. Olha lá, o produto tá aqui. Nossa, pega um pano lá, produção. Vocês estão vendo pingando tudo. Na minha roupa, no chão. Ai, meu Deus do céu, estão retando aqui. Vocês ficam só dando risada. Se fosse pra contratar, pra dar risada, eu contratava meia dúzia de hiena. Vai lá pegar o pano, bando de reganhado. Pronto, fubá. Apareci com o pano aqui. Ai, que sofrimento que eu passo, sabia? Tem hora. Olha, fubá. Agora, deixa eu dar uma chacoalhada aqui pra misturar o ingrediente. Já tá feito o nosso produto de limpar vaso. Daí, fubá, vamos testar também lá? Sentei na beira do vaso aqui pra poder testar. Vocês então, fubá, ó. A gente aperta aqui. Diz que é pra sortar produto, mas não sortou? Ah, não. Sortou sim. Gente, pra cidade. Olha, dá uma espirrada boa lá, ó. Que coisenha. Bom, agora eu já não posso usar a panela mais, né? Que já, né? Vamos ver se é bom. Gente, por Deus do céu. É louco de bom. Olha, pra dar uma esfregada nas coisas. Nossa, adorei. É uma esfregada firme, potente, forte. Único problema, fubá, que sai produto por cima também. Mas tem que ser mais vedado esse negócio. Sai produto com um buraco errado. Mas é bom. Deixa eu ver. A escovinha é louca de boa. Deixa eu dar descarga na veja. Deixa eu levantar aqui, senão pula a descarga na minha boca, né? Gente, que negócio bom. Quer ver? Eu acho que eu desconfiio também que deve ser bom. Pra tá limpando um rejunte. Olha lá, gente do céu. Olha, vai pular pra cima. Deixa eu jogar uma água agora, vai ver. Joga cabão que eu não tenho caneca agora. Só achar esquiadinha, qualquer coisa que nada. Olha, eu gostei, fubá. A única coisa que eu falei pra vocês que me deixou assim meio decepcionado é que às vezes sai um pouco de produto por aqui por cima. Você aperta assim, ó. Quer dizer, agora não saiu como está pra vocês, mas sai. Ai, gostei, gente. Pra lavar um vaso esse negócio é melhor que a buchinha normal. Mas eu vou ser sincero com vocês. Acho que a gente pegar e jogar o produto do vidro já e passar a buchinha não atrapalha ninguém. Eu não compraria esse daqui não, fubá. Ele é prático, mas... Ao mesmo tempo não é. Bom, vamos testar esse daqui, fubá. Antes que vocês perguntem por que eu tô sentado aqui, é porque é pra dar a posição da câmera. Deixa eu coisar aqui, peraí. Ó, veio essa aqui. É um tipo de uma buchinha. E veio um grudador de as coisas aqui. Então, fubá, o que que faz? Vamos colocar o grudador de as coisas aqui, ó. Tem que acarcar. Ai, devia vir colocado já. Se é difícil pôr aqui, é difícil sair também, né? Então não sai lá, ó. Ficou grudento agora. Daí a gente pega uma colher, um garfo que eu já deixei aqui sujo. Não porque eu tô com preguiça de lavar a louça, pra não ir fazer um vídeo. E, ó, vou colocar aqui. Deixa eu molhar aqui. Daí fica mais grudento, né? A gente deixa na beira da pia aqui, tá vendo, ó. Grudou, tá lá. Não tem que mexer. Então nós vamos pegar o detergente, jogar aqui, ó. Vamos pegar o cuiré, fubá. Monhar ela um pouquinho. E faz assim, ó. Como é que andou o negócio aqui? Peraí. Peraí, faz assim. Olha lá. Peraí, grudar certo. Bem grudado, fubá. Pega a cuiré, faz assim. Olha lá, meu Deus do céu. Não deu certo o negócio. Não podia andar. O certo é que ela pega a cuiré, faz assim, ó. E a cuiré sai lavada. Daí é só enxaguar. Não deu certo, fubá. A ideia é boa. Só que ele não para aqui grudado. Ele sai andando. Não foi dessa vez que nós entramos pra High Society? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Testei essas coisinhas pra vocês. Olha, tô com a mão cheirando aquela desinfetante ainda, fubá. Pelo menos é o desinfetante, né? Não era o que tava no vaso, grandioso pai. Adorei fazer esse vídeo pra vocês, fubá. Se vocês quiserem que eu teste mais, que tem uma caixa cheia das coisas de testar, vocês... Arrasem aí que eu venho testar pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado por estar aqui junto comigo. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, numa boca de uma vizinha, alguma coisa. Pra ajudar o vídeo pra frente, viu? Ajude eu aqui, querida. Aqui do lado tem dois vídeos, assistam dos dois se você gostar. E isso aí é sempre fubá do céu. Por mais que a gente compre o produto, a hora que você vê no site é uma coisa, a hora que chega na casa é outra. Mas eu tô aqui pra salvar vocês. Tchau! Até o próximo vídeo.